Vou ter mais uma dica aqui pelo canal da música, temos aqui um violão da marca Ross, certo? E ele tem aqui esse captador, que ele já é o captador e é o rastilho do cavalete, só que como ele arrebentou lá dentro, o fio negativo está solto, temos que afluxar as cordas, certo? Remover o captador aí que não está funcionando, o captador é para ele ficar o violão elétrico, para você ligar em uma caixa de som amplificada. Tiramos aqui o captador, e vamos fazer o reparo agora, lá dentro, para aí achar o negativo e o positivo, para funcionar. Já vamos botar um cabo, um cabo que já tem o plug, uma vez que foi aberto, é só separar as pontas, do negativo e no positivo, que o positivo é o que está no branco e o negativo só parece os fios. É só unir agora com o cabinho, isolar bem para não ficar encostando um no outro, e ainda vai dar para aproveitar esse captador. Então, branco com branco, fio com fio. Aí é só ligar o positivo lá e deixar o negativo aberto aqui, para fora para não ficar encostando, botar uma isolação lá dentro no positivo, que vai funcionar, eles vão aproveitar ainda o captador aí. Vamos testar agora. O captador está funcionando aí, era só ligar a ponta que tinha escapado ali. Dá para usar ainda, só botar no violão, isolar bem, para não ficar encostando um no outro. Vamos para o violão. Então, já colocamos no violão ali, está colocado no violão, está bem isoladinho ali o positivo, o negativo está por baixo. Está funcionando aí, o captador aí, dá para tocar ainda. Evita de tu pagar aí 40 reais no captador desse tipo aí. Então, é. Uma dica aí do canal da música. Inscreva-se no canal aí, para dar uma força. Compartilhe. Simples, simples aí. Era só emendar os fios ali, que tinha escapado. Então, o captador está bom. Agora, eu vou afinar ele, depois eu vou tocar uma música nele, para ver como é que ficou o elétrico. Que, a gente vai ficar o elétrico. Mas, isso é um dos dois, Noystem, por que eu acho. É um dos dois, Por que eu deixo emendar os fios ali? Se, uma mulher que eu não sei. Por que eu acho que eu vou tocar de mim, que eu vou tocar em partes. Então, eu vou tocar um dos dois. E aí, eu vou tocar em partes. E aí, Tchau, tchau.